E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Draco e hoje estamos aqui novamente com o Reward. E calma aí pessoal, eu tenho que falar uma coisa com vocês. Eu atualizei o jogo pra versão 1.2, então nossa série atualizou pessoal. Estamos com uns novos mods, infelizmente algumas coisas tiveram que sair pra entrar novas. E entrou muito mod, tem sei lá, mais uns 20 mods na série. Tá bem interessante, tá bem legal. E eu vou fazer uma atualização, eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer nesse episódio, mais o que aconteceu com a base, porque eu já tinha jogado umas 3 horas e eu acabei perdendo todo esse conteúdo de 3 horas, porque eu achei que não valia a pena mostrar, porque acabou que eu perdi tudo. Eu perdi tudo, sério, perdi todos os itens que eu fiz, perdi tudo, perdi ouro, perdi madeira, eu não vou voltar no save, a gente vai continuar, porque eu não tenho save mais, eu apaguei o save, mas tudo bem. Eu sou um gênio, então né, vamos lá. A primeira coisa que vocês estão vendo, as armaduras. Pessoal, a gente fez muita armadura de placas e eu me arrependi. Eu me arrependi porque a gente mora numa região fria, a gente tem muito inverno no ano, então essas armaduras são muito boas pro combate, só que elas são muito ruins pra manter o calor no personagem, porque a gente não consegue usar, tipo, um casaco, ela ocupa muita parte do corpo e isso é bem ruim. Então a gente vai começar a retirar as armaduras, eu vou tentar vender elas, talvez eu deixe algumas pros policiais que vão ficar dentro da base, protegendo a base, mas no momento não. E como vocês podem ver, eu dei uma expandida nos quartos, isso aqui levou um tempo, eu ia fazer os quartos bonitinhos, todos com pano assim no chão, mas não vai dar. Perdi meus móveis, eu tava cheio de móveis que dava qualidade, eu tava com uma sala de trono bonitinha, tinha tanta coisa aqui na sala do trono e infelizmente a gente perdeu. Eu vou aproveitar, eu já vou tirar esses itens aqui, eles são os itens interessantes de nobre, né, então eu vou tentar começar a dar muito mais atenção pra esse negócio de nobre, porque tem muita habilidade, muito item interessante, a gente recebe por causa disso. Mais uma coisa que eu ia fazer, eu perdi muita comida. Eu perdi muita comida, eu acho que foi um dos modos que eu removi, porque não tinha atualização. Perdi muita comida, a gente tá com uma deficiência de comida, então a gente tem que realmente tentar pegar comida aqui. Tinha uns bichos que eu tinha matado no episódio, aqui ó, essa lince tentou me atacar, deixa eu pegar ela, esse lobo veio de tabela aqui e morreu, tinha mais uma lince aqui que a gente vai matar. Vou aproveitar, vou pegar esses dois aqui, que são meus melhores combatentes. Na verdade, 2B, a gente tem uma arma nova pra você. Essa arma aqui caiu, ela acabou caindo de uma nave, ela foi tropada, foi tropada junto com um revólver. Revolver. Aqui ó, aqui, revolverzinho. Ah, foi tropada, duas armas caindo do céu, caiu mais ou menos por aqui, por aqui, numa regiãozinha por aqui. E é isso, 2B, vem equipar isso aqui. Hephaestus, aproveita que você tá aqui, Hephaestus, já tira essa armadura, é muito boa, mas infelizmente não vai dar pra você usar isso, né? Então deixa aí. Vou pegar também, botar esse item aqui, pra gente começar a fazer. Tem esse negócio aqui também, bota aqui pra gente começar a usar. Vou cancelar umas outras coisas que eu tava fazendo, que a gente não vai poder fazer no momento. Nossa, agora que eu vi... Calma aí, cancelou que não pode. E eu vi uma coisa, nossa, 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 que arrependimento matasse. Eu tinha uma defesa feita aqui, uma defesa feita com uma parede que dava pra dar tiros. E esse mod atualizou, e ele mudou, né? Ele tem versões novas desse mod agora. Dessas paredes, no caso, mod não. E tem telhadinhos, cara, tem telhadinhos. E, nossa, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bom, gostei. Tá, beleza, beleza. Deixa aqui, como a gente vai fazer uma mudança nesse episódio, eu não falei pra vocês ainda, mas a gente vai fazer uma mudança. Deixa eu já preparar esse negócio pra nossa mudança, que é, vou botar aqui uns colchonetes, uns quatro colchonetes. uns quatro colchonetes, pra gente poder levar pra gente viajar. Vamos pensar, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, nesse episódio, é uma mudança. A gente vai sair dessa base, e a gente vai começar a criar novas bases pelo mundo. Eu quero muito começar com isso. E eu tava pensando em ir pra uma parte com mais treta, né? A gente brigar mais, a gente enfrentar mais pessoas. Aqui tem um monte de pessoas que é inimigo, nossa, ó. Menos 100, menos 80, menos 100, menos 70, menos 80, isso aqui tá neutro, isso aqui é bom, né? Tá neutro, é bom ter um amigo entre todo mundo, né? Então, eu tava pensando, em vir pra cá. Mas tá muito perto de uma cidade, na verdade, né? Eu acho que não vai dar, então tem que ser nesse aqui, então. Ele tem ardorsia, mármore e arenito, são os... Ardorsia, ardorsia e mármore, são uma das pedras que eu gosto de trabalhar, são bem bonitas. Então, talvez, a gente venha pra cá, hein? Será que a gente consegue fazer uma viagem pra cá? Deixa eu ver quantos dias que são. Daqui até aqui. São dois dias? Tempo de viagem, dois dias. Dois dias de viagem passando por aqui. Não é interessante isso, não, hein? Deixa eu remover isso aqui. Vamos ver um caminho melhor. E se a gente chegasse até a estrada? Metade de um dia. Vim até aqui mais metade de outro dia. Mais um pouquinho pra cá. Um dia... Um dia e pouquinho pra chegar até aqui. Aqui também, ó. Aqui também tem as pedras que eu gosto, né? E tem muito menos montanha. Isso é interessante. Talvez a gente vim até aqui e depois vim até aqui. São três dias. Eu queria estar perto da estrada, então... Eu acho que eu vou ficar nesse aqui mesmo, ó. Esse lugarzinho é interessante. A gente vai montar nossa primeira base fora da nossa cidade aqui. Eu não sei se eu vou poder por causa da proximidade de cidade, mas se não der, a gente tenta descer pra cá, aqui, ó. E fazer desse lado aqui, ou mais pra baixo, talvez. Não sei. Mas eu quero tentar sair desse lugar, pra gente tentar encontrar os itens novos do mundo. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos voltar. Aproveitar que a gente está aqui também. Vou mostrar nossas novas pesquisas. Muita coisa sumiu. Muita coisa a gente perdeu, infelizmente. Mas tem umas coisas interessantes aqui. Essas aqui, é... Medicina, um pouco de computador também. Umas armas interessantes. Essas aqui são os nossos pods, que eu já deveria estar fazendo, e não estou fazendo ainda. Essas aqui são as nossas paredes. Essas aqui é de prótese. Prótese aqui é muito interessante. A gente tem que aprender rapidão a fazer essas aqui, pra começar a fazer as mudanças nos colonos, né? Isso aqui são as armas de defesa. Isso aqui também tem que aprender muito rápido. Estruturas básicas, reforçadas, né? Interessante. E aqui tem umas coisas interessantes. Esse aqui que foi que mudou bastante. Eu tinha uma pesquisa de outro mod, que dava itens, né? Pra casa. E, infelizmente, eu perdi. Como vocês podem ver, tem alguns itens japonês, chineses, também. Tem umas coisas bem interessantes aqui, pra gente poder usar. Certo, certo, certo. Tem muita coisinha. E tem esse mod aqui também, ó. Esse mod é muito bom. É um item de stun. Pra gente poder capturar as pessoas, sem precisar matar elas, né? Vamos ver se a gente consegue, dessa vez, aumentar a nossa base, sem matar todo mundo que chega, né? Pra ter essa pilha de corpos. Então, vamos lá. Vamos começar a remover alguns itens. A Hephaestus ainda tá tirando a armadura, pra ver como que essa armadura é chata de tirar. O C2B, aproveita que tá aqui dentro. Remove isso aqui também. O Wolf, aproveita que tá aqui também, também remove. Beleza, o pessoal tá removendo. Deixa eu ver se mais alguém tá aqui perto. Farm trading. Opa, tá passando uma nave aqui. Cadê o Draco? O Draco vai pegar a comida. Vem pegar a comida. Mais alguém tá perto aqui, pra tirar a armadura também. O Thiago tá fazendo os estudos dele, daqui a pouco tiro também. Isso aqui, a gente pode desfazer tudo, isso aqui a gente não vai precisar. Remove isso aqui também. Vamos ligar isso aqui. Vamos fazer... Vamos ver... Ah, uma coisa muito interessante. Armaduras novas. Essas armaduras são bem legais. Elas dão alguns status. Tipo, status nobres, né? Pra gente poder usar também. Eu quero fazer um chapéu. Deixa eu ver. Não vou fazer chapéu. Vou fazer assim. Vou fazer dois chapéus. Vou fazer duas toucas. Não vou dar duas toucas, não. Vou fazer... Vou fazer... Chapéu Coco. Não, vou fazer duas toucas mesmo, porque a gente vai pra uma região fria. Então eu vou dar touca pra Rebeca, pro Gafanhoto, e vou aproveitar, aproveitar que a gente tá em vídeo também. Vou colocar mais um apoiador do canal aqui. Deixa eu pegar o nome dele. Quer dizer, deixa eu pegar o nome dela, né? Certo, certo, certo. Então, quem vai ser, vai ser a Nebrance. Nebrance, muito obrigado por apoiar o canal. Tanto aqui, quanto no meu canal de lives, que tá na descrição também. Muito obrigado, Nebrance. Valeu demais. Seja muito bem-vinda à série, Nebrance. E vamos esperar o pessoal vir aqui construir, né? Deixa eu botar o pessoal aqui pra fazer isso. Tira isso aqui. Wolf. Cadê o Wolf? Wolf, meu filho, por que você tá andando pelado? Vai pegar uma roupa. Vai se vestir, homem. Ah, é, esqueci. Tá, começo. Vamos ver o Trade. Beleza, esse aqui é o Trade que tá passando no momento. Ele tem os Yakis. Caraca, Yakis. Os búfalos são meus, né? Tudo bem. Ah, o que mais que a gente pode vender e comprar? Tem uns óculos aqui que caiu também do céu. Vou vender esse negócio, porque eles tão estragando ali, né? Eles precisam de refrigeração. Vou vender essa estrutura gigante, que a gente fez, porque não vai ter como levar. Ah, tem comida embalada, por acaso? Comida embalada ia ser da hora pra gente levar com a gente, hein? Comida embalada. Não tem. Tem umas cabras, tem uns bodes, tem uns cachorros também. Cachorrinho. Ih, Yakis. Yakis faz carga. Um bichinho de carga. Ah, Curiezo. Animal de carga sim. Seu vajeria. Ha-Sayaki. Expectativa de vida. 22. Come vegetais. Interessante. Interessante. Deixa eu ver o que o labrador faz aqui. Ele faz... Animal de carga? Não. Sujeira da taxa de sujeira. Transporte. Capacidade de transporte. 56. E aí consegue carregar itens. Ok, ok, ok. Não vou comprar nada. Não vou comprar nada porque a gente vai precisar dos nossos bichos. A gente vai precisar de nossas comidas. Talvez eu pegue só um pouquinho de comida aqui. De carne, cara. Que a gente tá precisando. Deixa eu ver qual que é a carne mais barata que eles têm aqui. A carne mais barata. 9, 2, 3. É tudo o mesmo preço, né? Carne de cabra. Nossa, cara. Negócio caro. Deixa eu pegar umas 100. Beleza. 100 carnes vai dar... A gente vai perder quase nada. A gente vai só gastar o dinheiro que a gente ganhou, entre aspas, né? Tudo bem. Vamos confirmar. Beleza, eu confirmei. Cadê minhas carnes? Aqui. Tem umas carninhas aqui. Vamos pegar isso aqui antes que os bichos comam. Por favor. Alguém. Alguém venha salvar minhas carnes. Aproveitar também. Deixa eu fechar essa parte daqui. Posso fechar com madeira, na verdade, pra economizar meu tempo. Vou fechar essa parte com madeira, só pra eles não ficarem passando por aqui, que eu tô ficando nervoso com esse negócio. Eu tava expandindo um pouco a base. Isso aqui não vai valer de nada também. E é isso. Os colchonetes estão prontos. Então, vamos remover os colchonetes. Remove os colchonetes. A gente vai poder levar com a gente na viagem. Draco tá dormindo. Daqui a pouco o Draco acorda. Os armaduras já estão aqui dentro. Beleza. Rebeca, recrutadora. Boa. E a carne, nossa, ficou lá fora pros animais pegarem e comer, né? Aí não, aí não. Deixa eu fazer um pouco de ração. Vou fazer um pouquinho de ração aqui pra levar na viagem. Opa, pessoal. Pessoal aqui, visitantes. Um grupo de refúgio e impero estava visitando sua colônia. Cadê os visitantes? Visitantes. Calma aí. E para... Visitantes. Quanta gente. Beleza. Tem uns visitantes bem interessantes. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Parece que finalmente o mod de hospitalidade foi desbugado, né? Eu atualizei e o mod desbugou. Muito bom isso também. Já que o pessoal chegou aqui, né? Vou tirar isso aqui. Vou botar como pra... Hóspede. Deixa 10 de prata aqui pro pessoal chegar. O Wolf. O Wolf, você tá me dando um nervoso, cara. Nervoso. Vamos copiar aqui. Vamos copiar. Como que copia? Não tem mais a copiar itens? Olha, não tem copiar itens. Ok. Não tem copiar itens. Então a gente tem que criar o item de novo. Cadê? Storage. Produção. Mobília. 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 Cama de madeira. Cama de madeira. Cadê a cama? WTF? 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 Caraca, gente. Eu não tenho nem a cama produzida mais. Nossa, eu vou ter que reaprender os itens. Caraca, é de verdade isso? Nossa, eu vou ter que aprender novamente. Ah, entendi. Porque tanta coisa sumiu. Foi isso mesmo. Ok, ok, ok. Tá certo. Tudo bem, tudo bem. A gente vai refazer, então, nossos itens. Enquanto isso, botar umas tochas, né? Tochinha pra esquentar aqui o quarto. Botar umas tochinhas aqui. A gente vai ficar um bom tempo por aqui ainda. A gente vai botar umas tochas pro pessoal se aquecer. A noite, pelo menos. Enquanto o pessoal tá chegando, são quantas pessoas aqui? São nove. Então, eu tenho que ter nove camas. Infelizmente, infelizmente, eu vou ter que usar isso aqui pra fazer de cama. Então, botar nossos colchonetes aqui. Foi até bom que eu fiz o colchonete, né? Eu nem sabia que não ia dar pra... Que não ia dar pra fazer cama. Cadê o outro colchonete? Colchonete, colchonete. Bota o colchonete. Bota um colchonete. Efésio Ferreiro perdeu a inspiração de artista. Tudo bem. Bota um precinho aqui nessa cama. Pra o pessoal poder usar. Tá, eu vou aproveitar aqui o Dani. 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 Vou ver que tá passando aqui. Tira essa armadura, Dani. Pode tirar. Certo, Dani. Agora você está livre. Pode andar. A fabricação de touca foi terminada. Ok. Certo, o pessoal chegou. Deixa eu ver como que é agora. O novo sistema de pessoas na casa. Deixa eu dar uma olhadinha neles aqui. Convidados. Convidados. Deixa eu ver todo mundo que é convidado aqui. Não, na verdade não é todo mundo. Deixa eu pegar todo mundo aqui e selecionar. Não dá pra fazer assim, né? Tá, convidados. Posso... Como que é? Juntar compras. Mandar embora. Reclutar a força. Reclutar a força. Tornar padrão. Interessante. É a mesma coisa que antigamente, né? Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Convidados, convidados. Deixa eu ver o que eles têm de bom aqui. Perfil, corredor. Tá, eu não vou ser um babaca e recrutar o pessoal. Eu quero fazer amizade com eles, então vamos tratar bem todo mundo. Eu vou só selecionar um cantinho aqui pra eles poderem ficar. Visitantes, 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 vocês podem vir até aqui, ó. Vocês podem ficar por aqui, passear por aqui também. Vocês podem usar o corredor, comida aqui, vocês podem vir pra comida. Pode usar essa parte de diversão também. Vocês podem usar a parte de fora da casa, pra vocês andar e passear e ficar por aí. Só que, só que eu não quero que vocês fiquem, né, andando pra minha casa infinitamente. Então, deixa eu ver aqui uma coisa. Alojamento, casa. Na verdade, casa não, visita. Visitantes. Zona de compra. Zona de compra. Isso aqui eu não tenho. Isso é muito interessante, muito interessante. Deixa eu fazer uma zona de compra. Eu nem tinha pensado nisso. Comércio. Na verdade, vou escrever mercado. Mercado. Gente, tem um mercado. Deixa eu pegar aqui mercado. Vou botar meu mercado aqui. Mercado. Mercado. Isso daqui. Esse gold. Esse gold. Na verdade, mercado não. Na verdade, não vou fazer mercado não. Eu vou tirar esse mercado aqui. Eu vou botar esse mercado aqui, ó. Na verdade, ó. Mercado aqui, ó. Deixa eu remover isso aqui. E eu vou fazer uma zona, só pra deixar essas armaduras de placa. Vou vender tudo isso. Proibi tudo. Deixa eu fechar aqui. Itens, armaduras, vestuários. Armaduras de placa. Cadê? Armaduras, armaduras. Não tem? Jaqueta, casaco, vestuário. Aqui, ó. Armaduras de placa. Crítica não. Importante. Então, eu posso pegar todas. Vou mandar pra cá. Vou também deixar aqui, é... Umas armas. Armas. Armas de longo alcance. Calma aí. Fecha você. Vendo as armas. Armas de longo alcance. Deixa eu ver o que eu vou botar. Arco curto. Arco, arco, arco. Ah, tem mais alguma coisa? Espingarda também. Pode botar espingarda aqui. Espingarda de repetição, não. A gente vai usar, porque a gente não tem muito. Rifle e revolver. Revolver, a gente tem alguns, mas a gente vai vender também. Deixa eu só ver qual que é os bons aqui, pra gente deixar com a gente. Você. Deixa aqui. E você, deixa aqui, que você é bonzinho. Então, deixa aí. Tem os itens de bicho aqui também, que a gente podia deixar. Cadê? Item de bicho. Não tem mais. Na verdade, sumiu também meu item de bichinho. Nos tapetes de animal, sumiu. Ok. Ok. Ficou só as pedras pra contar a história. Isso aqui, então, mega preguiça. Skin de mega preguiça. Eu nem sei onde que tá esse negócio. Deixa eu só ver uma coisa. Eu acho que são itens, né? Itens... Como que é o nome disso aqui mesmo? Ok. Ok, ok, ok. Isso daqui deve tá por aqui. Isso aqui, ó. Isso mesmo, skin? Isso mesmo. Leva pra lá também. E vamos vender pro pessoal visitante, hóspede. Visitantes, pode comprar coisas no mercado. Entender. Como conversar com todo mundo. Que que é isso? Tentar fazer amizade. É isso aí. Conversa com todo mundo e é nóis. Transporte... Poderosa campaninha de trade saiu do alcance. Ok. Ai ai. Então vamos começar essa pesquisa aqui pra gente ter camas de novo. Deixa eu botar essas aqui pro pessoal poder dormir. Coisa de hóspede. Aumentou umas pratinhas aqui pro pessoal poder deixar uma pratinha pra gente. Voltar. Eu quero deixar hóspede. A pratinha. Essa cama bonita aqui eu vou aumentar mais um pouquinho. Quem dormir aqui perdeu o dinheiro. Olha, tem pessoas que dormiram aqui, ó. Tem o pessoal que tá deitado aqui, ó. O pessoal deitou aqui também. Tem o pessoal deitado aqui também. Na verdade isso aqui eu vou baixar o preço. Deixa o pessoal descansar. Nossa, que cabelo da hora, mano. Interesse químico resistente ao corredor. Você tem 42 anos. Bem velhinha, né? Mas tudo bem. Você tem 36, 70, 23. Essa aqui tá interessante. Essa aqui tá bonita. Domestificar e trabalho com plantas. Hum. Tudo bem, tudo bem. Olha, ó. Botas. Agora tem botas. Bota as luvas. Isso aqui é muito bom. O que que isso aqui faz? Ah, da defesa corte na mão, né? Defesa corte no pé e na mão. Muito bom, né? Muito bom. Isso aqui é demais, cara. Isso aqui é incrível. Tá, deixa o pessoal pegar um pouquinho mais de recurso aqui pra gente, né? Sim. Então, pessoal, eu vou juntar um pouco de recurso. E daqui a pouco eu volto com vocês pra mostrar como que vai ser nossa jornada saindo da nossa base aqui e começando uma nova base, tá, pessoal? Bom, pessoal, então vamos preparar nossas coisas pra viagem. Eu já tenho quatro pessoas que eu vou mandar. Deixa eu só ver como é que faz mesmo a viagem. É... mundo, aí eu venho da minha cidade, isso mesmo. Isso aqui, venho da minha cidade. Vamos formar caravana, isso mesmo. Nossa caravana, né? Vai ser nossa caravana da alegria. Vai ser até aqui, ó. Vamos fazer até aqui? Vamos fazer na... Vamos pra... Pra estradinha? Vamos ver essa burro e a bela faqueção. Aceitar. Aceitar. Vamos ver quem a gente vai levar. A gente vai levar com a gente a Lembrance, o Wolf, Gafanhoto e o Dery. Cadê o Dery? Dery, Dery, Dery. E o Dery. Vai esses quatro. Levar os burrinhos. Ah, tem um burrinho grávido. O burrinho tá grávido. Se o burrinho tá grávido... É bom a gente deixar ele aí, então, né? Levar o cavalo. E o cavalo vai junto. O cavalo vai levar os itens pra gente. Vamos ver o que a gente vai levar de comida. Deixa eu ver categoria. Qualidade de peso. Não, não, não. Vamos ver. Vamos ver. Itens que a gente vai levar com a gente. Tem uns corpos aqui. Nossa, tá cheio de corpo. Nem sabia que tinha tudo isso de corpo. Madeira. A gente tem umas madeiras aqui. Interessante levar. Só que a primeira coisa que eu tenho que achar. Cadê os meus colchonetes? Colchonete, colchonete. Pra gente poder levar e dormir, né? Colchonete. Será que tá em suprimento de viagem? É suprimento de viagem. Que da hora. Eles já pegaram os itens. Legal. Seleciona automaticamente os suprimentos de viagem. Ok, cara. Que da hora. Que da hora. Gostei disso. Só que eu quero adicionar uns itens pra fazer construção, né? Não adianta nada só levar as coisas da viagem. Não tem nada pra construir quando chegar lá, né? Já que a gente vai fazer nossa mudança de base. Então, a gente tem que levar itens. O melhor que eu posso levar aqui seria madeira. Porque madeira é muito fácil de construir. Todo mundo consegue construir com madeira. Só que eu tô com pouca madeira. Levar essa madeira daqui, então. Levar tudo dela. A gente tem peso pra carregar ainda? Vamos ver qual que é a nossa capacidade de peso aqui. Ah, tá de boas, tá de boas. Tá de boas. A gente tá levando o quê? Ração, comida, arroz. A gente tá levando quantos de arroz? Tudo de arroz? Tudo bem. Tudo bem. Vamos enviar? Dias estimados para chegar três dias. Será que é por causa do peso? Vamos ver. Cadê o peso? Se eu reduzisse aqui cem. Ah, é por causa do peso mesmo. Então, eu vou levar só umas cem madeiras. Que isso aqui é o bastante pra fazer um quadradinho. E a gente fica fechado e tentar se defender, né? Da melhor forma possível. Ou, ou. Eu não levo nada. E a gente. Constrói lá. Suprimento pra viagem. Isso mesmo. Só vamos enviar. Sim, eu desejo. Beleza. Então, nosso pessoal tá se arrumando aqui pra fazer a viagem. Vamos ver quem é que vai. Todo mundo tá com a nebrance. Nebrance, você está sem roupa de frio, né? Isso aqui é de morto. Lembrança, você está sem roupa de frio. Isso não vai dar certo. Draco, meu filho, tira isso aqui. Cadê o Draco? Lembrança. Força o Vestir. Antes de você ir embora, se veste aí, porque você vai passar frio no meio do caminho. Beleza. Agora você pode ir embora. Vai, nebrance. Cadê suas coisas? Tá, o cavalinho já tá equipado. Tá levando os itens. O pessoal tá pegando os itens que precisa. Lembrança tá meio... Sei lá o quê? Ah, é. A nebrance anda bem devagarzinho, né? Quest espera. Ok, a quest esperou. Tá esperando, na verdade. O pessoal tá saindo, tá esperando a nebrance chegar. Vai ser sempre assim, porque ela é muito lenta. Ela tem asma, né? Então, infelizmente, nebrance, tu vai ter que ir. Porque a gente precisa de pessoas. Você vai ser a nossa trabalhadora da... Da nossa cidadezinha, né? Então, tchau, tchau, nebrance. Se cuida. Daqui a pouco eu tô chegando lá, tá? Só vai. Beleza. Agora a nossa caravana está viajando pelo mundo. Enquanto isso... Draco, não. 2B. Vamos fazer um negócio legal, 2B. Vamos pegar um pouquinho de carne. Eu tinha visto um Warg por aqui. Esse negócio aqui tá aqui. 2B, vem pra cá. Vem brincar com esse Warg aqui. Vamos testar essa submachine gun. Vem pra cá, na verdade, 2B. Efesto tá de boa também. Opa, o Draco passando ali. Cadê o Warg? Vem pra cá, 2B. Deixa só o Draco pegar a carninha. O pessoal que tava visitando. O que que eles deixaram? Comida. Então, como eu tava falando, 70 de amizade. Isso aqui é muito bom mesmo. O pessoal tá... Tá indo embora. Estão com umas armaduras bem legais, hein? Ok, ok. Cadê o Warg? Menino Warg. Perdi o Warg. Warg! Ah, tá aqui do meu lado. Ok. 2B, 2B. Nossa, essa arma é muito boa. Beleza, já matou, já. Finaliza o Warg aqui, por favor. Ih, levantou. Atira em Warg. Gasta essa munição aí. Aí, boa. Pode voltar pra casa. Já pegou, eliminou o nosso perigo, ok? Depois a gente vai pegar mais carne por aí. O pessoal tá indo embora. Já foi, na verdade. Tchau, tchau, pessoal. Deixa eu ver como que a nossa jornada tá aqui. Por culpa da lembrança, né? Que é bem lentinha. Tá bem devagar. Então, não é isso. Dias de comida. Mais um dia. Forragem. Visibilidade. Ok. Beleza. A visitante de... A visitante que tava aqui na nossa base tá indo embora agora. Ela se recuperou, né? Tchau, tchau, visitante. Espero que você chegue bem. A casa tá vazia. A gente tá cheio de camas agora. Vou esperar o pessoal chegar lá, de onde a gente vai chegar, né? Espero que não aconteça nada demais. E quando chegar lá, eu vou mostrar pra vocês como vai ser a construção da nossa base. Opa, opa. Tamo chegando aqui, pessoal. Tá quase, quase, quase. Tá acabando a comida. Estão pegando um pouco de comida pelo caminho. Certo. Chega, chega. Chega. Ah, e aí? Chegou? O que é isso? Abandonar... Não, ok. Tô esperando ainda chegar. Enquanto isso, eu botei todo mundo pra trabalhar na plantação aqui. E depois pegar um pouquinho de madeira também. Opa. A caravana ficou sem comida. Garanhão 1. Social. O cavalo está com fome? Não, tá todo mundo bem comido, cara. Bem alimentado. Só o Wolf aqui tá meio zoado, mas tudo bem. A gente tá chegando, gente. Tá chegando. Estão se movimentando ainda? Usando colchonete. Estão descansando. Me repouso. Ah, onde que é que a gente ia chegar mesmo? Eu não sei por que eles não chegaram ainda. Tudo bem, tudo bem. Próximo dia eu vejo. Enquanto isso, deixa eu ver como que tá o pessoal aqui na parte de comida. A gente tá com bastante comida agora. A gente tá com 600 arroz. Isso aqui é muita coisa. Tem um pouquinho mais de ração pra gente levar pros bichinhos, né? Quando a gente for levar. O pessoal tá pegando madeira. Essa aqui é legal também. O ovo pegou intoxicação por comida no meio do mato. Porque o ovo está com fome. Tudo bem. Eu acho que eu vou ter que colonizar aqui, hein? Era isso mesmo. Tinha que colonizar. Esqueci dessa parte. É que tanto tempo que eu não faço uma colônia pra fora do mapa. Que eu não lembrava como fazia, na verdade. Nem sabia como saía do mapa. Vamos ver. Deixa eu só carregar aqui, né? Ah, e vocês podem ver os mods. Quanto mod tem? É muito mod. Óbvio, tem até um que não tá funcionando. Ok. Ok. Mas aqui tá uma lista de mods. Eu vou deixar no Discord, lembrando, tá? Certo, pessoal. Certo, certo. Então, chegamos aqui. Estamos no meio do nada. Um mapa gigantesco. Vazio. Muito bom isso. Tem uma caminha aqui. Uma ruína de uma cama. Com aquecimento invertido. Tem uns itens abandonados aqui. Coisa boa, olha. Coisa boa. Coisa muito boa. Medicina pra caramba. Olha isso, cara. O que é isso? Dispositivo de fumaça. Caraca, que coisa. Mas, tudo bem. A gente chegou aqui no meio do mapa. Vocês. Vocês, meus queridos. O que é que vocês vão fazer? Primeiramente, a gente vai instalar essas camas aqui. Instalar essas camas. Alguém vai ter que pegar comida. Instalar a cama aqui. Vamos fazer um pequeno estoque. Pequeno estoque em cima das nossas cabeças aqui. Pequeno estoque, né? Coisinha. Coisinha básica. Piso, cozinha. Cozinha. Cozinha, cozinha, cozinha. Cozinha. Produção. Parte de açougueiro. Deixar um negocinho de açougueiro aqui. Eu vou deixar como esquartejar aquele ator. Infinito. Na verdade, não é assim. É fazer sempre que tiver. Vocês que estão aqui. Deixa eu ver quem tem arma melhor aqui. Vocês dois. Vem pra cá. Vem pra cá. Vocês dois aqui. Dá pipoca nesse bicho. Beleza. A gente já tem um pouquinho de comida aqui. Terminou de matar ele. Vamos ver. Vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos cortar um pouco de árvore. Cortar tudo que tiver em volta. Certo? A gente tem um bichinho aqui pra gente esquartejar. Deixa eu ver daqui quem é que consegue fazer cozinha. Tem um de cozinha. Construtor. Agricultor. Poda. Faxina. Auxiliar. Todo mundo auxilia. Construir. Todo mundo constrói. Porque todo mundo vai precisar fazer as coisas aqui. Então, não tem como fugir. Guarda, médico, negociar, cozinha. Cozinha. Todo mundo cozinha. Caça. Ninguém vai caçar no momento. E é isso. Deixa só a gente terminar de pegar os itens aqui. Tem um pouquinho de medicina aqui dando sopa. Vamos pegar essas medicinas também. Já vai esquartejar aqui um pouco. É comida. É comida crua. É comida crua. Mas a gente pode comer. Nossa, tem Jade aqui. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom mesmo. E tem uma planta esquisita que eu nunca vi isso. Árvore animada. Aviso de raio de construção. Nossa, cara. É uma planta que emite luz. É isso? Deixa eu ver o que isso faz. Uma árvore rara com uma casca morna e macia. As folhas longas e radiantes infundidas com um micro-organismo biolumicente. As árvores animadas são únicas simbiose. Pesquisas em forma de vida circuncidante. Permite que elas cresçam em uma ampla variedade de piúmas. Caraca, velho. Que coisa linda. Eu vou fazer uma construção em volta dela. Que coisa incrível. Tem só essa por aqui. Nossa, foi muito bom. Já estou muito feliz. Estou muito feliz que a gente encontrou uma árvore. Um item novo do mod. Ou do jogo. Não sei se isso aqui é mod ou jogo. Não conheço. Então, né. Tem uns cavalos aqui. Coisa boa. Cavalinhos. E é isso, pessoal. Então, vamos pegar aqui umas coisas. Vamos ver se a gente consegue construir alguma coisa aqui pra gente se defender. Madeira. Madeira. Essa madeirinha aqui. Faz assim. Faz assim. Fecha aqui. E fecha até aqui em cima. Belezinha. A gente bota uma porta aqui. A porta de madeira. Dessa aqui. A portinha desse lado. Uma portinha desse lado. E beleza. Mobília. Uma tocha também pra gente se esquentar. Vamos ver se a gente consegue fechar essa casinha aqui. E vai ser nosso primeiro terreno. Nossa primeira construção. Tá? Precisando de madeira ainda, hein. Bora pra madeira, pessoal. Beleza. O grupo de viajantes tá passando por perto. Certo, certo, certo. Agora a gente tem duas bases. Ih, tamo quase acabando. E é isso, pessoal. A gente tem nossa segunda base completa aqui agora. Então, a gente se vê no próximo episódio com mais uma nova base. E a gente vai começar a fazer a mudança das bases. Então, a gente vai começar a vir pra cá. E a partir daqui, a gente vai construir a nossa base cyber. E agora sim, a gente vai ser realmente uma base tecnológica, tá, pessoal? Então é isso. Valeu. Falou. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.